Nesse vídeo eu vou trazer, não uma, mas três dicas que vão fazer você pular de alegria com o INSS. Exatamente isso que você entendeu. Me acompanha aqui, que é muito necessário. Eu peço que você já compartilhe com outras pessoas nas suas redes sociais para poder ajudar. Compartilha lá no seu Facebook, compartilha na nossa lista de amigos do WhatsApp, que é infalível essa dica que eu vou trazer aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Gratidão a todos que são inscritos. Quero deixar um forte abraço e agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários. Mas também quero dizer a você que participe, deixando sua dúvida, sua sugestão, para eu poder voltar em outras oportunidades. Eu deixo aquele like da confiança e vou fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga absolutamente nada. Por isso, eu conto com a sua participação. Olha, a aposentadoria é um dos momentos mais esperados pelo trabalhador e para conseguir é necessário comprovar todos os anos de trabalho. Mas como reunir todas essas informações? Olha, existe um documento específico para isso. É a sigla C da Cebola, N do Navio e do Índio S de Sapa. Exatamente, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, é um documento que reúne todos os vínculos trabalhistas e previdenciários do trabalhador. Inclusive, é por essa conferência que o INSS comprova todas as contribuições que vão estar vinculadas ao seu cadastro de pessoa físico, seu CPF. Esses valores são utilizados para o cálculo da sua aposentadoria, por exemplo. Daí a importância. Então, vou trazer aqui três motivos para você pular de alegria com a informação que eu estou trazendo. Olha, o status que eu estou falando, o CNIS, contém informações como o nome do empregador, o período trabalhado, a remuneração recebida por você. Além disso, é por meio desse documento que os valores pagos a partir da sua guia de recolhimento também podem ser confirmados. Muito embora muitas dessas informações constem aí, por exemplo, no seu contra-cheque de recebimento, no seu olerite ou na sua carteira de trabalho, é sempre recomendável consultar com bastante frequência se isso foi pago ao INSS. Como a consulta do CNIS, nós temos aí que pode ser realizada à distância e a qualquer momento, é uma facilidade que nós temos, é recomendável conferir essas informações sempre que for possível e entender os principais motivos. Vai ficar muito claro e objetivo com esse vídeo. Então, vamos lá. Motivos que eu vou trazer aqui para vocês. Não um, mas três dicas para você pular de alegria com o INSS. Então, vamos lá. Compartilhe essa informação. Ela é muito importante e vai ajudar as pessoas. Para você acessar o CNIS pela internet, para ser segurado pelo extrato previdenciário CNIS, você pode obter pelo site o aplicativo Meu INSS. Lá no sistema é possível você salvar um documento aí no seu celular em formato PDF e até imprimir, colocar no papel, se você quiser, para poder guardar, sempre estar conferindo com a sua documentação. Então, você vai acessar o site, o aplicativo Meu INSS, vai ter que ter a sua senha, é claro, cadastrada. O segurado aí, se encontrar erros e informações no cadastro, pode pedir a atualização dos dados pelo sistema. Isso pode elevar o valor da sua aposentadoria. Então, tem que ficar esperto. Caso de dúvidas, você deve ligar na central de atendimento de número 135 e o serviço está disponível segunda a sábado das sete da manhã às dez da noite. Então, vamos lá para as três dicas? Já compartilhe para poder ajudar outras pessoas. Vamos começar aqui pelo valor da aposentadoria. As alíquotas das contribuições previdenciárias são aplicadas sobre o salário de cada indivíduo e tem faixas específicas. O valor muda conforme o tipo de contribuição, ou seja, o perfil da pessoa que paga o INSS. Não só o recolhimento é importante, mas também ter ciência sobre esse valor e saber também se isso interfere diretamente no valor que será emitido. Logo, conferir frequentemente o seu extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais, o KINIS, pode ajudar você a confirmar os pagamentos, bem como a estimativa do seu valor de um benefício futuro, garantindo que você tenha um benefício num valor maior. Então, conferindo com frequência o KINIS, fica a primeira dica, valor da sua aposentadoria. Segunda dica aqui, para você pular de alegria, a aposentadoria, a aprovação do benefício, exatamente. A aposentadoria, assim como o acesso aos demais benefícios, é um direito. No entanto, existem alguns pré-requisitos que você tem que fazer para alcançar, que são necessários a parte futuro do segurado do INSS para ter pagamento garantido. Então, para garantir o pagamento, dependendo do tipo de benefício que você vai pedir, que você vai pleitear, é preciso ter uma certa idade ou um tempo de INSS pago no mínimo, por exemplo. Por conta disso, acompanhar o pagamento das contribuições, se está regularizado, traz mais segurança. Então, a segunda dica aqui, tanto a aposentadoria quanto os demais benefícios só são aprovados quando cumprido as exigências. E você está conferindo com frequência o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é fácil de conseguir hoje pela internet, pelo INSS. É a nossa segunda dica, depois do valor da aposentadoria, para a aprovação do seu benefício. E a primeira, olha, todas as contribuições sociais realizadas devem constar nesse extrato, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Do contrário, é necessário avaliar por que os valores não foram pagos. Se a empresa descontou o valor do seu olerite, do seu salário, mas não recolheu na guia de recolhimento do INSS, de Previdência Social, pode ser adicionada judicialmente. Exatamente. A dívida previdenciária será calculada no valor presente, portanto, além do valor devido anteriormente, será acrescido de multas e encargos sociais. Se você trabalha, é necessário que você confira, porque se a empresa ou seu empregador não efetou o pagamento da Previdência Social, na hora de você aposentar, você não pode ser prejudicado, porque a obrigação de fazer essa conferência, se está sendo realizado o pagamento do seu INSS, é do INSS. E hoje, felizmente, é possível você atualizar. O grande problema é que essas atualizações demoram meses e você tem que pedir uma autorização no INSS pelo número 135 para depois levar fotografias digitalizadas para o site ou aplicativo do INSS ou agendar o atendimento pessoalmente na agência do INSS para corrigir esses erros. Então, os contribuintes, a empresa, ela descontou o valor do Olerite, mas não pagou, você vai tentar administrativamente, mas se não der certo, você pode acionar a justiça para isso. A dívida previdenciária será calculada e você vai receber os valores e até multas. Então, contribuintes individuais, quem paga por conta própria, que não fizeram o pagamento na data do vencimento ou que deixaram de recolher a sua guia de recolhimento durante um período, devem consultar aí um contador de confiança para ver o quanto falta pagar de INSS. Mas se você trabalhava e a empresa deixou de recolher, pode ficar tranquilo que esse período, mesmo sem estar registrado lá no seu cadastro, na sua carteira de trabalho, ele é válido para a sua aposentadoria. Você não é prejudicado por isso, só corre atrás do seu direito e atualize essas informações. Então, dicas importantíssimas, vocês viram aqui, conferência da contribuição social, é possível hoje corrigir antes de pedir a sua aposentadoria, mas é muito demorado. Com a instauração de novas tecnologias na hora que você pede um benefício, talvez você não tenha a chance de ter essa correção e atrase o início do pagamento da sua aposentadoria em meses. Para isso, é aconselhável que você esteja corrigindo as informações antes, pedindo a autorização do INSS para levar documentos que comprovem que você tem aquele período de recolhimento, para na hora que for pedir a sua aposentadoria, está tudo correto e o tal do robô do INSS já passar você direto. Então, conferência das contribuições sociais, nossa última dica aqui, mas não esquecer, para isso vai depender a aprovação do seu benefício e também o valor final da sua aposentadoria. Lembrando que o INSS sempre vai oferecer o primeiro benefício que estiver disponível. Não aceite. De preferência, procure um profissional, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia especializado, para ver se aquele é o melhor benefício que você vai receber naquele momento, se tem algum tempo que você pode adicionar a mais, porque você pode ter uma aposentadoria com um valor melhor. Às vezes, esperar um pouquinho de tempo a mais vale a pena. Então, confira o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, sobre os motivos pelos quais é importante você estar correndo atrás do seu CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento é que vai estar trazendo para você sucesso na hora de você pedir o seu benefício do INSS. E não esqueça disso, Cadastro Nacional de Informações Sociais já começa a conferir a partir de agora para poder corrigir antes de pedir qualquer benefício, até mesmo benefício que você não contava como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se não houver recolhimento. Mas você trabalhou, você não pode ser prejudicado. Então, confere para ver se está tudo certinho os benefícios que você recebeu e que você pagou. Compartilhe essa informação porque tem muita gente que acha que está tudo certo, tem a sua carteira registrada e na hora de pedir o seu benefício e a sua aposentadoria tem uma triste surpresa porque não seguiu algumas recomendações que poderiam trazer aí um momento de alegria para você. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para que as pessoas comecem a ter interesse muitos anos antes de pedir o seu benefício e a sua aposentadoria em já seguir o seu INSS acompanhar a sua vida previdenciária. Não deixe para a última hora. Você pode ter problemas atrasando o pagamento do seu benefício. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Compartilhe os vídeos do canal. Quero agradecer a presença de todos que me acompanharam durante todo o ano aqui de 2022. Pessoas que seguem todos os vídeos. Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. Um excelente ano para todos de 2023. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita já aproveita essa oportunidade e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Você não paga nada por esse serviço que eu faço todos os dias. Compartilhe para que as pessoas já comecem desde cedo acompanhar a sua vida de contribuições para o INSS. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.